Bora né gente, continuar aí esse nosso papo sobre o Enem Digital, vendo as questões, vendo o que é que a gente pode revisar. Então ó, vou perder tempo não, vamos direto. Agora vamos fazer uma questão de isomeria. E nessa questão eu quero revisar várias coisas sobre isomeria. Vocês vão aqui comigo que hoje vai ser um ótimo dia pra você aprender química. Bora, 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 bora. Só não esquece uma coisa, bota logo teu curtir pra não esquecer, isso é super importante, a gente tem que dizer, né? A gente tenta. Vamos pra frente. Bora. Olha que bacana. Os feromônios de insetos são substâncias responsáveis pela comunicação química entre esses indivíduos. A extração de feromônios para o uso agronômico no lugar de pesticidas convencionais geralmente é inviável, pois são encontrados em baixa concentração nas glândulas de armazenamento. Uma das formas de solucionar essa limitação é a síntese em laboratório dos próprios feromônios ou de isômeros que apresentem a mesma atividade. Suponha que o composto apresentado seja um feromônio natural e que seu tautômero, olha isso aqui, tautômero, seja um potencial substituto. Tá aqui o feromônio natural e ele diz, com base na estrutura química desse feromônio, seu potencial substituto é... Gente, aí teve gente que disse assim, ah, a prova foi muito fácil. Cara, ela não foi muito fácil não. Ela era mais direta, porque uma prova que você vai fazer no computador, ela tem que ser um pouco mais direta. Não pode ter tanto texto. Aqui só fazia quem soubesse o que era tautômero. Então vamos começar lembrando. Isômeria é quando eu tenho dois compostos que apresentam a mesma fórmula molecular, mas apresentam alguma diferença na estrutura. Essa diferença, ela pode ser a conectividade. Você vai dizer, Michel, o que é conectividade? É a maneira como os átomos estão conectados. Eles podem estar conectados de forma diferente. Pode ter uma mudança na posição da ligação dupla. Eu posso ter uma cadeia aberta e outra cadeia que seja fechada e mesmo assim a fórmula molecular seja a mesma. Então, se os átomos não estiverem ligados da mesma forma, a gente vai ter um tipo especial de isômeria que a gente chama de isômeria plana. Então, na isômeria plana, a conectividade é diferente. Quando a conectividade é a mesma, ou seja, os átomos estão ligados da mesma forma e a única diferença é no espaço, aí a gente vai ter a isômeria espacial, que a gente vai aprender a chamar de isômeria ótica e de isômeria geométrica. Aqui no canal, gente, já tem vídeo muito bacana sobre a isômeria ótica, então vocês podem seguir. Tem a parte de isômeria plana, mas agora eu vou revisar um pouco da isômeria plana, antes de nós voltarmos para a questão. Olha só, como eu estava dizendo para vocês, quando vocês pensarem na isômeria plana, vou colocar aqui de azul que fica mais visível, isômeria plana. A grande diferença entre dois compostos que tem esse tipo de isômeria é a conectividade, é a maneira como os átomos estão ligados. Eu posso ter isômeria de função. Poxa, isômeria de função é quando eu tenho a mesma fórmula molecular e a função é diferente, por exemplo, álcool, éter, eu posso ter isômeria de cadeia, então a função é a mesma, só que a cadeia é diferente, tipo, é uma aberta, uma fechada, uma normal, uma ramificada, uma homogênea, uma heterogênea, então eu tenho aí no caso a mesma função, mas a cadeia, ela seria diferente. Vamos continuar? Eu posso ter isômeria de posição, lembrar isso daqui, tá? Isômeria de posição é quando eu tenho a mesma função, eu tenho o mesmo tipo de cadeia, mas a posição de algo é diferente. Pode ser a posição de uma ramificação, pode ser a posição de uma insaturação, então não é uma coisa complicada de nós percebermos. Fechou isso daí? Agora, existem dois casos mais específicos, dois casos que muitas vezes são estudados separados, mas que são tão simples quanto esses três primeiros. Eu tenho a metameria e eu tenho a tautomeria. Gente, qual é o lance bem aqui? Poxa, a metameria, também chamada de isômeria, de compensação, é quando eu tenho a modificação da posição de um heteroátomo. Então, quando é um heteroátomo que está mudando de posição, aí eu vou ter o que a gente chama de metameria, é um caso especial de isômeria de posição. A gente pode até dizer que ele está à parte, totalmente à parte, tipo isso daqui. Se vocês imaginarem que eu tenho CH₃O, aí aqui eu tenho CH₂, CH₂, CH₃. Aí depois eu ponho CH₃, CH₂O, CH₂, CH₃. Percebam, senhores e senhoras, que da primeira substância para a segunda, o heteroátomo mudou de posição. Só lembrando que heteroátomo é quando eu tenho um átomo diferente de carbono entre dois carbonos. Aí é o heteroátomo. E o que é tautomeria? Tautomeria a gente poderia considerar que é um caso específico de isômeria de função. É um caso especial. Tem gente que considera que não tem nada a ver, considera que isômeria de função é quando eu tenho dois compostos diferentes, dois compostos que têm função diferente e a mesma fórmula molecular. E na tautomeria é quando eu tenho dois compostos que têm a mesma fórmula, função diferente, mas eles se encontram em equilíbrio. O que é estar em equilíbrio? É que um está se transformando no outro. Então, eu tenho a reação indo e voltando. Eu tenho um equilíbrio entre esses dois isômeros. Exemplo clássico disso aqui. Se nós imaginarmos CH₃, até pôr logo aqui o mais simples, CH₂ dupla C, aqui ó, OH, H. Aí eu vou ver aqui, CH₃, C, dupla OH. Se vocês olharem para as fórmulas, esse composto aqui de cima, a fórmula é C₂, H₄, O, O. E o composto aqui de baixo? C₂, H₄, O. Mesma fórmula molecular. E vocês vão perceber que eles vão estar em equilíbrio. Bem aí. O tipo de metamedisco, de tautomeria mais comum é entre cetona e enol e entre aldeído e enol. Então, quando eu tenho a tautomeria ceto-enolica ou aldo-enolica, nós temos a tautomeria mais comum. A gente pode dizer que tem uma ressonância aqui da ligação π, né? Ela está mudando de posição. Então, há um equilíbrio. Já quando é isomeria de função, os isômeros, existe o isômero A ou B, eles não ficam se interconvertendo. Então, a grande diferença é isomeria de função, funções diferentes. Tautomeria, funções diferentes, mas as substâncias estão em equilíbrio. Existe uma interconversão que não existe lá na isomeria de função. Estamos resolvidos. Agora, bora olhar lá. Vamos voltar para a questão? Vejam como você tinha que saber e ainda tinha que saber qual é o tipo de tautomeria mais comum. Porque se vocês olharem para isso daqui, aqui eu tenho CH₃. Aqui eu tenho CH₂. Aqui eu tenho C dupla OH, isso é um aldeído. O que é que poderia vir a ocorrer aqui? Essa dupla, ela pode cair aqui, ó. E esse hidrogênio, aqui. Então, eu formaria o enol, né? Se eu tenho aldeído, enol. Se eu tenho cetona, enol. Então, está aqui o tautômero possível. Vamos olhar o que é que ele nos forneceu aqui como possibilidades. Esse primeiro, a gente tem CH₂, aqui, ó. CH₂, esse carbono está fazendo as quatro ligações bem aqui. Então, de cara, a gente percebe uma peculiaridade bem aqui, ó. Fórmula desse composto, a gente teria C₃H₄O. Não é isômero. Porque o composto original aqui, ele é C₃H₆O. Então, esse aqui não é isômero. Se nós olhássemos para a letra B, aqui seria, ó. CH₃, CH₃ e aqui, ó. Aliás, CH não, só C mesmo, né? Fórmula desse composto aqui. C₃H₆O. É a mesma fórmula. Eles são isômeros, tá certo? Só que aqui eu tenho um aldeído e aqui eu tenho uma cetona. Isso aí não é o que nós chamamos de tautomeria. Você não tem a dupla ali oscilando. Você tem, literalmente, a carbonila em posição diferente. São funções diferentes, mas sem alternância da π. Então, esse daqui, ó, não é um tautômero. Seria isômeria de função. Aqui embaixo, eu vou ter, ó. CH₃, CH, que CH e OH. CH₃H é exatamente o enol. Enol é quando eu tenho hidroxila no carbono da dupla. E aqui vocês veem que a fórmula seria C₃H₆O. Isso é o que a gente está procurando, tá? Então, você vê que simplesmente a dupla aqui do aldeído, ela caiu entre esses dois carbonos. Aí aqui fica só CH, esse hidrogênio vem aqui para cima. Está aqui, ó. Exatamente o que foi formado. Viram como não era tão fácil assim? Muita gente dizia, ah, foi muito fácil. Mas, cara, espera aí, vamos respeitar cada prova, né? Essa daqui merece seu respeito. Vamos olhar o próximo composto, letra D. Carbono, carbono, carbono e carbono. Podia matar, né? Porque tem quatro carbonos, no nosso composto original só tem três. Esse rapaz nem isômero é. E o último, um, dois, três, quatro. Também tem quatro, nem isômero é. Então, as dúvidas seriam entre a B e a C. Só lembrar, a automeria, a dupla sai do oxigênio para o carbono do lado. E aqui, vocês estão vendo que, quando eu olho para o composto original e a letra B, foi o C dupla O, foi a carbonila inteira que mudou de posição. E no caso, como saiu da ponta, que é aldeído, para o meio, que é cetona, é isômeria de função. Tamo junto? Se tiver dúvida nessa parte de isômeria plana, dá uma olhadinha aqui no vídeo. Eu vou deixar o card para que vocês possam melhorar ainda mais esse conhecimento. Um beijo imenso. Eu encontro já vocês no próximo vídeo.